E aí gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo para o nosso hashtag SabrinaTodoDia E no vídeo de hoje eu trouxe fatos sobre mim Fatos que vocês precisam conhecer, precisam saber da Sabrina aqui Primeiro fato sobre mim é que eu sou extremamente indecisa Eu nunca sei qual opção que eu quero escolher, sabe? Quanto mais opção eu tenho, mais eu fico confusa Porque eu não sei qual eu excluo, qual eu deixo de lado, sabe? Eu nunca sei nada, eu nunca sei nada Então eu sempre tenho que colocar pessoas, terceiras pessoas para que possam me ajudar Eu fico assim, gente, eu não sei o que você acha Aí a pessoa dá a opinião dela e tal, a partir daí das opiniões de uma, duas, três pessoas que eu chego à minha conclusão Mas eu nunca consigo decidir assim, eu quero isso Eu fico pensando, eu quero isso Mas e se aquele também for legal? E aquele ali? Aquele também seria legal, né? Aí eu nunca chego à minha conclusão nenhuma Segundo fato sobre mim, que é tipo eu toda Sou completamente apaixonada por animais Gente, vocês não estão entendendo o que é o meu amor por animais Eu às vezes acho que eu amo mais animais do que eu amo seres humanos E a maldade sempre está na nossa mente E nunca no dos animais Então eu sempre, eu sou muito defensiva Eu sou muito defensora dos animais E em específico assim Eu sou fascinada por cachorro Tipo cachorro é o meu amor maior Eu vejo um cachorro na rua, eu tenho que falar com ele Eu tenho que ver ele Eu tenho que falar assim De bonitinho Eu tenho que fazer isso Porque gente, meu Deus Eu sou muito apaixonada por animais E não é à toa que eu tenho que ter esse cachorro Então... Outro fato sobre mim é que eu não consigo ser fofa Eu não consigo ser fumante Eu não consigo ser meiga Eu... gente, vocês não estão entendendo Eu não consigo É uma coisa que às vezes eu quero ser e eu não consigo Eu não tenho um jeito Eu não nasci pra ser fofa Pra ser meiga Esse negócio não é comigo Eu acho que tem muito a ver Porque desde pequena eu sempre fui muito macha Eu sempre fui a menina machinha A menina homenzinha A que tava correndo lá Ah, jogando futebol Toda destrambelhada Eu sempre fui muito homenzinho E eu acho que daí veio essa coisa de não conseguir me expressar Não conseguir ser fofa Não conseguir ser tão amorosa Eu sou muito... Cavala Pronto, me descrevi Eu sou muito cavala Então às vezes eu quero ser realmente fofa Mas eu não consigo Outro fato Que se alguém chegasse pra mim e falasse Fala um fato que te resume O que eu ia falar Eu sou feita de ironia Gente, vocês não estão entendendo o que eu sou feita Cara, eu sou muito irônica E não é algo que eu planejei É algo que foi se construindo assim Ao longo dos anos Eu sou muito irônica Eu brinco com as palavras Às vezes as pessoas ficam assim Não, Sérgio, você falou a verdade? Não, fala a verdade Não, Sérgio, fala sério Falei, cara Mas eu tô falando Às vezes as pessoas se confundem Não sabem se eu tô falando ironicamente Ou não Mas eu sou feita de ironia pura Outro fato sobre mim Que eu acho que muita gente aí pode se identificar Ou não Eu espero que eu não seja a única Eu amo comer de colher Gente, eu amo comer de colher Eu não... Assim, claro que eu como de garfo Claro que eu sei comer de garfo Mas assim, eu só como de garfo Quando eu sou obrigada Por exemplo, vou no restaurante Eu vou comer, claro, de garfo Mas se eu for numa casa de uma amiga Um amigo que realmente é íntimo meu Ah, eu vou comer o quê? Eu não quero colher Aí as pessoas assim Nossa, eu como de colher? É, eu como de colher Outro fato sobre mim Infelizmente É que eu não consigo ler livro Eu tenho um problema sério Que às vezes eu luto bastante contra isso Eu não consigo ler livro, sabe? Eu não consigo parar e ficar lendo um livro O que eu gosto é de ler historinha, gente Se tiver historinha lá Pega um livro de português Vou ficar refolhando ele E quando chegar uma historinha da Mafalda Eu leio O resto eu não leio não Mas eu leio da historinha da Mafalda Outro fato sobre mim Que eu acho que muitos já sabem É que a minha cor favorita é roxo Não sei porquê Mas já faz muitos anos mesmo Que a minha cor favorita sempre foi roxo Ou lilás Mas mais puxado pro roxo E não é à toa que o nome do meu blog É mania de roxo Outro fato sobre mim Que eu até gostei ontem Uma foto no snap É que eu amo fazer isso Gente, eu adoro fazer isso Só eu que faço isso Tenho 19 anos Moro no Rio de Janeiro Sou flamenguista E sou cristã Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Tenho entendido assim Um pouco do meu jeito estranho de ser Né? Eu sou muito estranha, gente Eu sei disso Eu sou muito estranha Muito difícil de lidar Muito publicada Eu sei de tudo isso Coitados de quem me ama Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, claro Deixa aquele like do dia Comenta aí abaixo Qual desses fatos que eu citei aqui Vocês se identificam Ou vocês acharam mais estranho Porque eu já falei Eu sou estranha, tá bom? Comenta aí abaixo Pra que eu possa saber Um pouquinho mais de vocês, tá bom? Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Fica o vídeo pra que eles Sejam muito bem-vindos Você sabe na resenha do blog Mania de Cocho Então é isso Um grande papai beijo Até o próximo vídeo E até amanhã Tchau, tchau